Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu vos trago Batman número 28, edição de julho, com um pouco de atraso com a conclusão da história Belíssima capa, a gente vê aqui a silhueta do Bruce jogando o uniforme do Batman fora e aqui uma imagem do Bruce beijando a Celina que levou um pé na bunda e aqui a gente tem a conclusão da história de dias frios que marca o arco do Tom King em frente ao run do Tom King, em frente ao GB do Batman aqui de cara Polini já cometeu um erro, que foi dizer que é dias frios parte 2, eu apontei isso no vídeo sobre últimas compras e na verdade deveria ser parte 3 ou parte final, já que acaba aqui a história e aqui a gente tem pronto, o juiz se reunindo, como eu disse no vídeo anterior da edição, vou botar o link nos comentários na descrição do vídeo, ele faz uma homenagem ao filme 12 homens e uma sentença onde uma pessoa fica contra a sentença, óbvia, do criminoso e aqui em vez do Jack Lemmon é o Bruce é o Bruce que fica contra justamente o seu filho ser condenado por um crime e aqui o argumento que ele usa é do caramba também é quase tão bom quanto o do filme, o filme tem vários argumentos mas aqui ele pega isso aqui, ó, que essa cidadã usa um crucifixo ele não faz crítica à religião, pelo amor de Deus, certo? o que ele faz é o seguinte, ele usa o argumento de que, não sei se eu falo pra não estragar a leitura eu não vou falar, só vou dizer que é um argumento muito bom e enquanto eu tô passando pra falar do Gibi vocês vão ver essas imagens funderosas do desenhista Lee Wicks né, que faz uma emulação excelente emulação não, bicho, isso aqui é muito original mas lembra muito David Mazzucchelli justamente em Batman 1 esse quadrinho aqui, cara, eu achei parece que foi tirado diretamente, deixa eu focar parece que foi tirado diretamente de Batman 1 né, a cor, o modo, escrito pelo David Mazzucchelli e em breve pretendo fazer uma avaliação desse clássico aqui no canal justamente pra comemorar os 80 anos do Batman né, que completou esse ano aí aqui a gente tem ele falando que o Batman é, se ela, basicamente eu vou dizer uma coisa só se ela acha que Deus é infalível, né, já que ela é cristã e a gente acha que o, e eles acham que e o Bruce dá a perspectiva que Batman seria um Deus né, mas eu vou deixar os argumentos pra pra ser explicado pelo próprio Gibi pra quem for ler, né ele faz essa comparação, eu particularmente achei muito boa né, o modo que o Tom King escreve isso aqui ficou muito bom, não ficou forçado né, e parece que ele atendeu minhas expectativas né, que lembra do review anterior que eu disse que eu preferia que o Gibi fosse só falação assim ó, só diálogo só, você vê que não tem nenhuma cena de porrada no máximo, no máximo mesmo tem essas expresspays aqui, né mostrando essas páginas inteiras mostrando o Batman, né isso é muito bom e ele também faz uma comparação ao Jó, né que na Bíblia, o Deus tirou tudo dele, né que Jó, era isso mesmo, nem sei Jó tinha uma família boa tudo dava tudo dava no quintal dele e de repente Deus tira né, eu acho que é isso aí minha gente, eu não sou um cristão lá muito eu não sou nem cristão, né pra não ver se conversa eu fui batizado, sou cristão enfim então, aqui a gente tem um argumento muito bom sobre isso agora esse jurado é fogo jurado punk então, ele dá um argumento muito bom e a conclusão muito boa dessa história muito boa mesmo do caramba né excelente, velho e termina desse jeito aqui o Bruce não querendo utilizar o uniforme que estava junto com a Celina e termina desse jeito aqui ele voltando às origens, né do caramba e uma citação justamente do livro de Jó então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse no sair do ventre de minha mãe e eu tornarei para lá o Senhor o deu e o Senhor o tomou o bendito seja o nome do Senhor né muito do contexto da história ficou excelente isso aí, velho é por causa disso que eu comprei o Batman do Tom King por causa desse tipo de história assim, bicho sinceramente o casamento a galera reclamou ai, mas não casou bicho na boa vai ler o gibi e depois você me diz se acha bom se acha ruim mesmo que é do caramba é a melhor fase do Homem-Morcego desde a época do Grant Morrison escrevendo voltando aqui a gente tem a outra história que eu pensei no livro de compras que era uma história que continuava mas não ela começa e termina aqui o Homem Melhor se chama e é desenhado pelo Matt Wagner é desenhado pelo Matt Wagner ó uma história boa envolvendo Batman e Dick Grayson ou Asa Noturna né fazendo contraponto de quando ele era um garoto né que o Bruce adotou e e agora que ele é um homem como Asa Noturna né que a relação de pai e filho deles é bem boa também diferente do Alfred com o Bruce certo e aqui eles eles botam isso a prova depois do Bruce ter sido ter sido abandonado no altar né pela Selina ainda se recuperando do 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 aqui eles enfrentam uma série de vilões ridículos enquanto fica esse flashback de passado e presente aí o Dick Grayson fica rindo aqui do Capitão Condimento né que joga e depois joga na cara dele eu queria ver se ele fosse o Capitão Ayrus que ele enfrentasse e jogasse um 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 confesso mas aqui tá muito bom esse estilo assim bem moldadozinho não sou muito fã mas tá legal né e a história tocando história com coração é o tipo de história que falta um pouco nas publicações atuais outra história boa do Tom King pra ninguém botar defeito né e é isso aí e termina aqui mais uma capa valiente do Tinceu essa é a NetGB essa aqui do Kelly Andrews bem soturna né próxima edição mais Batman do Tom King é isso pra eu tô achando que vale muito a pena ainda acompanhar Batman né desde o casamento desde o começo e continua excelente concorda ou discorda ou diga o que achar nos comentários se inscreva no canal aperte-se para as notificações obrigado a todos e saudações beijo